Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fica passando ali atrás, tudo bem. Então pessoal, hoje eu tô aqui na casa da minha avó e eu vou mostrar minha rotina de final de semana, tá gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixem muito like. Então se vocês querem ver, vem comigo! Ó pessoal, aqui ó, minha avó tá montando a vó abrinha, né avó? Sim. Sim. Aqui ó, a Nicole que tá toda moiada. É, porque eu lavou o cabelo. Por que que você lavou o cabelo? Diga pra gente. Tem milho aqui. Flor de quiabo. Milho. Olha, flor de quiabo, gente. Olha que tá de azulzinho. Olha aqui ó, de azulzinho não, de verde. Olha que lindo. Flor de quiabo. Na horta da minha avó, tá nascendo milho. Olha que legal, gente. E tem cabelinho, é muito legal aqui ó. Tem cabelinho vermelho, tem loiro. Deixa eu mostrar o loiro aqui ó. Esse aqui tá muito escuro. É que ele tá, não sei como falar, tá jovem. Aqui ó, tem loirinho também, é muito bonitinho. Gente, aqui tem banana também, legal né? Gente, tá nascendo abacaxizinho aqui. A minha avó já colheu abacaxi. Tá nascendo um monte de coisa, gente. Gente, tudo isso é feijão, olha. Aqui ó. Olha aqui ó. Aqui é feijãozinho. Aqui também. Feijão. Aqui é tudo couve e cebolinha, olha gente. Eu amo essa cebolinha. Melhor que a minha mãe franja. Aqui é o que, vó? Flora. Couve também? Nossa, tudo couve. Aqui tem uma florzinha. Aqui é cebolinha. Aqui ó, cebolinha, gente. Tem que ver o moranguinho. Aqui é alface. Tem moranguinho. Cadê o moranguinho? Aqui. Olha que bonitinho o moranguinho, gente. Tá nascendo moranguinho. Aqui ó. Aqui é o que, vó? Pimentão. Pimentão? Olha, tá nascendo pimentão aqui, gente. O pimentão aqui tá morto. Olha aqui ó. Tá nascendo pimentão. Bastante. Na arte da vovó. Ó, aqui ó. Hortelã. Aqui ó. Pera aí. Hortelã aqui. Eu faço chá pra mim. Olha que bonitinho, gente. Hortelã. Banana madura aqui em cima. Ela já tá madura já aqui, ó. Gente, aqui é pé de limão. Olha, tem bastante limãozinho. Aqui, olha. Gente, aqui é pé de tomate. Olha que bonitinho. Tá nascendo bastante tomate aqui. Tem dois. Ó, gente. Isso daqui é tudo violeta. Olha que bonitinho. Gente, aqui é onze horas. É pé de abacate, gente, aqui. E acabou, olha. Tem um abacate ali. Não sei se dá pra mostrar pra vocês. Mas tem um abacate ali, ó. Nascendo. Aí, aonde, Nica? Aqui, ó. Um ali e outro ali. Olha aqui o abacate, gente. Ali e outro ali, ó. Tem outro pé de abacate.